Coelho Diniz, aqui tem tudo para a sua família! A chocolatada ou vitaminas é ebituruna só 49 centavos, chocolate, é lápida, é trufado só 7,98, manteiga cristalate, é pote 500 gramas só 11,90, leite fermentado, é trevinho, é mega embalagem 900 gramas só 4,98, iogurte balconfeitos, é trevinho só 2,49, molho de tomate, é pomarola, é mega latão 800 gramas só 4,98, creme dental, é creste, é produto top dos Estados Unidos, é líder de vendas, muito mais flúor, aproveite, é mega oferta, creme dental, é creste, é mega embalagem com 70% de desconto, só 3,98, é isso mesmo, só 3,98, fralda personal, é jumbo só 14,90, amaciante, é amacipel, é 2 litros só 4,99, uva vermelha sem semente, bandeja 500 gramas só 2,98, batata inglesa extra, batata doce, chuchu, repolho, melão, amarelo, mamão, havaí, só 1,98 quilo, linguiça de costela bovina angus 400 gramas só 14,99, linguiça calabresa melore 600 gramas só 7,98, hambúrguer bovino império só 79 centavos, filé de peito seara, é bandeja 1 quilo só 8,98, cerveja brússens, é puro malte latão só 2,29, vem aproveitar as nossas ofertas em nossos açougues, tibone ou perdil, é de cordeiro, é ARG, é produto top só 49,99 o quilo, picanha steak ou picanha medalhão angus cara preta, é carne nobre e é produto para seu churrasco só 49,99 o quilo, miolo de alcatra, é angus, é extra, é premium só 44, 99,99 o quilo, costela de cordeiro ARG, é extra, é top só 29,99 o quilo, costela bovina, é angus cara preta, é premium só 22,99 o quilo, costelinha suína, é saudale só 18,99 o quilo, filé mignon, é suíno, é sadia só 16,99 o quilo, lombo suíno, é sem osso, é frigoleste ou sadia só 16,99 o quilo, asa de frango, é fresquinha, é no balcão de açougue só 15,99 o quilo, peru suíno, é sem osso, é frigoleste ou sadia só 14,99 o quilo, copa lombo, é sem osso, é frigoleste só 13,99 o quilo, linguiça para churrasco, é vertigão ou premiada só 12,99 o quilo, coelho de nimes, aqui tem tudo para a sua família.